Música Hoje nós viemos aqui no Espaço Designer conferir a festa de lançamento da revista em comemoração aos 18 anos de jornalismo e colunismo social do jornalista Eduardo Gomes. Nós estamos aqui com a Flávia Aragão, diretera executiva do Diário Regional e eu gostaria de saber, Flávia, que importância um evento como esse tem para Juiz de Fora? É muito importante, né? Ainda mais que é um evento promovido pelo Eduardo Gomes, nosso colunista social lá do Diário Regional e a população, a sociedade de Juiz de Fora participa mesmo, está todo mundo aqui homenageando, prestigiando esse evento, o lançamento da revista do Eduardo. Fala um pouquinho para nós também de como o Eduardo Gomes trabalha há 11 anos com vocês. Então, sim, fala um pouquinho dessa caminhada, dessa trajetória do Eduardo junto com vocês lá no Diário Regional. Isso, o Eduardo começou trabalhando com meu pai, porque eu sou Josina Aragão, e há um ano que ele trabalha comigo, né? Ele retornou ao Diário Regional nessa nova fase do Jornal Colorino. E o Eduardo sempre muito dedicado, muito correto com os horários dele, e a gente está sempre acompanhando as fotos, os eventos. Ele é uma pessoa maravilhosa, é muito bom trabalhar com o Eduardo. Estamos aqui com a Patrícia Alvim, que é uma pessoa envolvida com o mundo da moda. Então, eu gostaria de saber, Patrícia, que importância essa revista tem para você? Olha, para começar, o Eduardo é uma pessoa muito querida, né? Que mora no meu coração, é um fofo. Conheço o Eduardo há muitos anos, torço muito por ele, ele é um guerreiro. Então, é uma revista que eu gosto muito de ler, né? Porque é uma revista que envolve as pessoas que a gente gosta, pessoas aqui de Juiz de Fora, né? Os eventos, com muito carinho, com muito cuidado, como o Eduardo tem feito há muitos e muitos anos. Quer dizer, são 10 anos, né? Então, eu quero que sejam mais 10, mais 10, mais 10, e mais sucesso ainda para ele. A gente conversa com ele, o Eduardo Gomes, que hoje lança a revista em comemoração aos 18 anos de colunismo social. Eduardo, como foi bolar essa revista? Meus cumprimentos a todos vocês. Essa revista, ela não foi bolada, ela existe há 18 anos. Desde que eu estreiei como colunista social, como eu tenho uma agência de publicidade, nós produzimos essa revista como forma alusiva do aniversário da coluna. Eduardo, fala um pouquinho da sua trajetória nesses 18 anos. Olha, minha trajetória é uma trajetória muito bonita. Eu trabalhava no setor de comunicação da Telemig, quando eu fui convidado pelo jornal Transas e Transas, era um jornal que saía semanal aqui em Juiz de Fora para fazer uma coluna social. Eu não era jornalista, então resolvi fazer o curso de jornalismo, e eu vi que a minha era realmente o social. Porque eu sou festeiro, eu gosto de estar com as pessoas, eu sou muito bem sedimentado em Juiz de Fora, conheço vários segmentos, estamos aí. E uma coisa que eu fico muito feliz esse ano, ganhamos todos os prêmios de credibilidade com relação ao jornalismo. Eduardo, o que as pessoas podem conferir na revista? Variedades. Nós procuramos usar um nicho, um leque de opções, tanto na área de medicina, odontologia, social, cultura, decoração, beleza, e a cobertura da noite de gala da comemoração dos meus 18 anos de colunismo social. E a gente está te acompanhando, a gente sabe que esse ano você também publicou um livro, e promoveu também a festa homenageando personalidades da cidade. Para esse ano, você tem mais algum evento, mais algum projeto programado? Conta um pouquinho para a gente. Olha, esse foi o quinto livro. Eu resolvi usar essa veia poética que eu tenho, e uma coisa incrível, edição esgotada. Então, nós temos hoje essa festa aqui, para o lançamento da revista, e o final das comemorações dos 18 anos de colunismo vai ser dia 28 de novembro, no Mariano Hall, com a noite de gala com os melhores do ano de 2009, do segundo semestre. Então, nós estamos aqui com o Vilhelmi, que é o presidente do Clube do Papo, e a gente queria saber um pouquinho de você, o que você achou da revista, já conferiu a revista, o que você achou? Já dei uma olhada na revista, achei a revista muito bacana, Estou gostando muito do evento, é um prazer estar aqui prestigiando o Eduardo Gomes, no lançamento dessa revista, em comemoração aos 18 anos da coluna dele. E está tudo muito bonito, muito agradável, muito legal. Estou muito satisfeito de estar aqui. Nós estamos aqui com o colunista Celso Noronha, que é uma das pessoas que veio também prestigiar o Eduardo Gomes. Então, a gente gostaria de saber o que você está achando do evento, já olhou a revista, já conferiu, o que você achou? Olha, o produto é maravilhoso. Agora, como você disse, eu sou suspeito de falar de Eduardo Gomes, porque o Eduardo foi o meu precursor. Ele é que me ajudou nesse esquema para começar o colunismo social de fora, me incentivou muito no início. E eu fico muito feliz com esses 18 anos de colunismo, e poder estar aqui do lado dele com os meus 8, né? Eu tenho 8 anos já de colunismo de fora, e eu dedico esse momento até a ele, pelo fato daquele empurrão que eu ainda era estudante de jornalismo, e ele sempre me posicionando, sempre me dando as boas dicas, e sempre me dando aquela força. Então, eu acho que, para mim, é importante estar aqui nesse momento também. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho